Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho E agora a gente vai testar de novo aqui o Semu, o novo Semu né A nova atualização aí, a versão A nova versão 1.0 aqui do Semu né A gente vai testar aqui num aparelho mais fraco Só que ele tem um Android mais novo né Se você viu no meu último vídeo aí, você vai reparar que Ele não funcionou muito bem em um Android aí de Android 12 né Esse aqui é diferente, ele tá com o Android mais recente aqui Vou mostrar pra vocês né Pra vocês terem noção de como que tá aqui Ele tá com o Android 14 aqui na Hype OS aí né Então é muito mais recente aqui Então vamos entrar aqui no Semu novo né Pra gente poder fazer um teste Vou entrar aqui nele, foi incrível né Que nem eu disse, eu testei num aparelho muito mais forte que esse daqui Esse aqui ó, ele é um tablet né Mas ele tem aí um Snapdragon 680 Tem 6GB de RAM E a GPU dele que é a P.E.C.A. de vídeo é uma Denon 610 Por incrível que pareça E ele teve um desempenho muito melhor né Do que o... E ele teve um desempenho muito melhor do que o... O Poco X3 aí né Que tem o Snapdragon 732G Tem 6GB de RAM também E tem uma GPU que é 618 né Ele não abriu a maioria dos jogos Abriu um jogo só E esse aqui você vai ver o teste aqui ó Vamos começar aqui pelo Zelda né Vou entrar aqui no Zelda pra vocês verem E por incrível que pareça Os jogos abriram e funcionaram Então o que que isso que leva a gente aí Que o Android né Você não pode estar com o Android muito desatualizado aí Que provavelmente não vai funcionar Você tem que estar com sei lá Com o Android 14 ou 13 Você que tem o Android 13 Testa também pra poder ver Mas ele é mais fraco do que o Poco X3 Mas ele abriu os jogos né Por incrível que pareça aí Então ó Vou entrar aqui no jogo ó Como vocês podem ver O jogo tá funcionando direitinho Abriu Segurou sem problema nenhum Esse aparelho tem mesmo tanto de memória RAM Do que o Poco né Então é meio estranho aí Vamos carregar aqui o jogo Aqui ó Pessoal o jogo funcionando direitinho né Eu achei inacreditável isso Então pra você ver como que o Android Interfere bastante né Porque esse aqui é o Android 14 O jogo assim O jogo não tá rodando bem com FPS né Mas aí porque falta potência no celular né Porque é uma GPU muito antiga no meu V Que é uma Adreno 610 Mas o jogo abriu Todos os jogos abriram aqui Então isso tem muito a ver com o Android Que você tá usando Então se no seu não tá abrindo Ou ser mu aí Pode ser Porque o seu processador é MediaTek X Não é aí Que geralmente tem incompatibilidade Mas também pode ser Por causa do seu Android Que é muito antigo né Se você tiver um Android 12 Pé abaixo Normalmente não vai funcionar Agora o 13 Eu não sei porque eu não tenho E o 14 eu sei que tá funcionando Tá vendo ó Tá funcionando aqui ó Dá pra jogar Não jogar não né Mas pra mim ele funcionou Porque o FPS tá muito baixo Né Mas tá funcionando Então pra você ver como que é né Pra entender essas coisas É Vamos testar aí Um outro aqui né Vamos testar mais algum jogo aqui Voltei aqui né pessoal Agora vamos testar aqui O Super Mario 3D World Eu achei inacreditável isso daí né Um aparelho mais fraco Teoricamente Com uma GPU mais fraca Mas só porque o Android tá atualizado Né Ele conseguiu funcionar Tá vendo que ele vai direitinho Sem problema nenhum Né É um tablet Tudo bem Mas se você tem um celular parecido Provavelmente vai funcionar Do mesmo jeito Mas você tem que estar No Android atualizado Se você tiver no Android desatualizado Provavelmente não vai abrir Né E ó E direitinho Ficou muito bom Gostei bastante aqui É claro que não vai rodar Todos os jogos direito né Então jogos mais leves Com certeza você consegue jogar bem E esses jogos que são mais pesados não Por exemplo Nessa parte aqui ó Que é o menuzinho Ela fica em 60 FPS Aqui sim Como vocês podem ver né Mas quando vai pro jogo O jogo fica mais travadão Mas ó Vendo ó Direitinho Funcionando tudo de boa aqui Isso foi muito legal né Eu já fiz um teste no Poco X6 E aí rodou Legalzão mesmo Sem problema nenhum Né E vamos esperar carregar aqui Aí ó Tô aqui no menuzinho ó Funcionando Né Tá lento né Como eu disse Não vai ficar rápido Porque ele não tem potência Esse aparelho aqui Ele não tem potência Na parte da GPU O CPU dele até que é legal né Que é uma 680 aí Mas a GPU dele Que mata ele Eles poderiam ter botado Uma GPU igual Pelo menos a do Poco X3 Aí Que ele teria muito mais força De rodar esse jogo Mas É Tá funcionando Dá pra jogar Dá pra brincar Algumas coisas aí Se você tem essa mesma configuração Mas lembrando Você tem que tá no Android 14 Pelo menos aí O 3 eu não tenho certeza Então vamos no 14 aí Ó Tá funcionando aqui ó Só que o FPS Tá em 14 15 Então fica bem ruim de jogar Se você quiser jogar muito Você consegue Mas não é o recomendado Tá vendo Fica muito lento Pra você fazer as coisas tudo Mas funciona E o jogo não fecha Isso que é mais legal O jogo abre E vai de boa aí Né Eu vou testar mais um jogo Aqui com vocês Um jogo mais leve Pra vocês verem Que aí já dá pra Pra ter jogo Já né Então vamos sair aqui E já volto Aí pessoal Jogo mais leve aqui ó Pode ver que já até abriu A tela direitinha aqui ó Sem problema E tá funcionando Então se você comprou O meu vídeo antigo aí O vídeo anterior a esse aqui Você vai ver que aconteceu isso Que é um celular Um pouco mais potente Mas só porque tava com o Android Mais antigo Ele não funcionou Esse aqui ó Tá de boaça mesmo Ó Tá vendo E joga isso assim Então você já consegue jogar melhor Tá rodando a 27 28 FPS ali Como vocês podem ver ó E dá pra brincar Né Ó Tá vendo Então se for jogo mais leve Assim do Wii U aí né No CEMU Android Você já consegue jogar Aqui nessa configuração Com o Android 14 né Que nem eu disse Tem que estar no Android 14 Que provavelmente vai funcionar Não sei se é algum tipo de bug e tal Mas quando ele ia corrigir E atualizar mais a versão Desse CEMU aí Com certeza vai Vai funcionar bem ali no outro Talvez ele bota compatibilidade Com o Android mais antigo Tudo E aí tem que esperar Pra poder ver Mas ó De boa Vamos avançar aqui ó Pular O jogo funcionando direitinho aí Como vocês podem ver ó Né Vai entender isso aí Tá vendo Jogo mais leve ó Você consegue jogar direitinho Com o FPS um pouco melhor aí Né Tá vendo De boa aqui De boaça aqui ó Tá vendo Dá pra jogar Se divertir De boa Em jogos mais leve Vamos testar mais um jogo Mais leve né Que não é tão leve Ali já é mais difícil funcionar Mas se vocês quiserem eu posso fazer um teste também E ver se ele vai abrir alguma coisa né Mas é bem interessante ver isso Como o Android faz diferença né Então uma vez que você tá com um emulador aí no seu aparelho E não funciona Pode ser a versão do seu Android que é muito antiga né E não tá otimizada pra ele Vamos entrar aqui na tela Você pode ver que fica bem leve Bem lento também né Só quando vai pro menu que fica rápido Mas quando tá no jogo Ele não fica tão rápido Mas dá pra jogar Né Já fica aqui rodando a 21 22 Né Já tem um pouco mais de FPS Lembrando pessoal É praticamente uma versão alfa ainda né Beta Então tem muito pra melhorar ainda O cara tá fazendo tudo sozinho né Então tem que ter muita paciência aí Pra ele poder fazer um bom trabalho E não desistir aí Que ele tá indo muito bem Né Essa aqui é a sua segunda versão Essa aqui é a sua segunda versão E já tá assim né Então você tem que ter paciência com o cara aí né Não vai encher o saco dele lá Não vai ficar pedindo pra ele fazer pra versão antiga de Android Tem que esperar Né Ó De boa Tá vendo Dá pra brincar Esse aqui tá mais de boa ainda do que o outro né Tranquilaça aí ó Sem problema nenhum Beleza pessoal Aí ó Tá vendo Então nessa configuração Com o Android mais atualizado Tá rodando jogos aqui né No Poco que eu testei No Poco X3 aí Com a versão mais antiga do Android Android 12 Só um jogo Consegui fazer abrir né Então você tem que ficar de olho nisso daí Né Se você quiser brincar No Cemu pra Android Ó Vamos testar mais um último jogo aqui Aí pessoal Aqui ó Pra finalizar o Capitão Toad Como vocês podem ver Ele também roda até Aceitável aqui Como vocês podem ver né Tá vendo Dá pra brincar também Dependendo da tela que você tiver né Quero Mas ó Tá vendo E tá renderizando tudo certinho Isso que é mais legal né Então Essa configuração aqui Com o Android mais atualizado Rodou jogos né O que faltou aqui Foi potência né Como o processador Não é tão potente A GPU não é tão potente Ele rodou Mas rodou desse jeito Se ele otimizar mais Talvez Possa ser que Funciona mais jogos aí Bem né E dê pra você jogar Lembra que você pode usar Um controle aí Tudo de boa Fora o controle da tela Beleza Então esse foi o teste Do CMU aqui Nessa configuração E o desempenho Foi muito surpreendente Como vocês podem ver aí A maioria dos jogos Abrem sem problema Alguns Praticamente jogavam Direitinho Outros Mais ou menos E outros Muito lento Então Tenha isso em mente Que com certeza Com o futuro Ele vai melhorar Mais coisas aí E vai funcionar Até mais em celulares Mais antigos também Importante que ele Coloque também Pra Android mais antigo né Pra gente poder ver Beleza Então falou E até o próximo vídeo aí Tchau